Juliette faz festa do pijama com Rafa Kalman, Fernanda Pazlemi e outras famosas. Juliette postou fotos da festa do pijama ao lado de Fernanda Pazlemi, Rafa Kalman, Camila Coutinho e Débora C. Após comparecer a um evento que aconteceu nesta segunda-feira na capital paulista, a cantora Juliette compartilhou que a festa continua, mas agora em casa. A campeã do BBB21 puxou uma foto nos stories do seu Instagram ao lado de Rafa Kalman, Fernanda Pazlemi, Camila Coutinho e Débora Seco. Hoje a noite é nossa, escreveu ela. Na imagem as celebridades já apareceram, sem os poderosos looks que usaram durante o evento. Rafa Kalman, Juliette e Débora C. estão de roupão, enquanto Fernanda Pazlemi já aparece de pijama e Camila Coutinho está com o vestido vermelho sentada em um sofá. Como uma noite de pijama que se preze não faltou comida. Após a foto compartilhada nos stories, Juliette postou outra imagem de uma mesa repleta de hambúrgueres e batatas fritas. Está tudo sob controle, escreveu as BBB, mais uma vez, marcando as amigas. Então é isso, se gostou deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.